Boa noite a todos, nós somos acadêmicos do curso de Engenharia e Produção e vamos fazer essa videoaula para falar um pouquinho sobre as cadeias em Markov. Para mostrar essa situação, vamos utilizar os três pênaltis que o Palermo conseguiu perder na Copa América de 1999. No caso aqui, vamos utilizar como se ele tivesse acertado os pênaltis. Inicialmente, ele teria a probabilidade de 50% de acertar e 50% de ele errar. Ele acertando o primeiro pênaltis, ele tem 75% de chance de acertar o segundo e de 25% de ele errar. Se ele erra o primeiro pênaltis, ele vai ter 50% de acertar o segundo, de errar o segundo e 50% de ele acertar. Fazendo os cálculos através da cadeia de Markov para vermos a probabilidade para o segundo pênalti, vamos chegar a um valor de 62,5% para gol e 37,5% para ele não fazer o gol. Analisando a segunda batida, onde ele teria 62,5% de chance de acertar o gol, para a terceira, ele teria 75% de acertar a terceira e de 25% de ele errar. Ele errando a segunda batida, ele tem 50% de errar e 50% de ele acertar. Fazendo os cálculos para a terceira tentativa, para ele acertar o gol, ele tem uma probabilidade de 62,62% de chance de acertar e de 34,38% de ele errar. Fazendo uma análise final, então, sobre a cadeia de Markov, ele tendo acertado os três pênaltis, para um quarto pênalti, ele teria a probabilidade de converter esse quarto pênalti de 65,62% e apenas de 34,38% de ele errar o pênalti. Então, seria isso pessoal. Muito obrigado e até mais.